a gente voltamos do banheiro já deu um rolê na festa aqui tá chegando em vagarzinho pessoal tá uma festa é também num clima meio pesado mas vamos ver o que que vai acontecer estamos com o céu na parte dois aí de se acontecer essa nossa viagem é só que me acabando no brigadeiro porque o bolo que é bom até agora não vi nem a cor do bolo porque eu vou embora não vou ficar festa toda que eu tenho mais que fazer entendeu sou um senhor de 93 anos não posso ficar aqui mas eu vou embora depois Guga vai ficar Guga vai fechar o lugar aqui juntamente com a menina da limpeza entendeu Guga só sai daqui realmente igual pano de de chão no final no final no final da festa e tu trouxe o que para William Levy de presente e Guga Tube o que que eu tenho para ele além da minha grande presença que eu sou o YouTube número um do Brasil né obviamente né e do mundo também claro é só meio milhão de seguidores que vale mais do que dinheiro ou melhor vale mais do que porque base de ouro do que equivale mais do que dinheiro veja só não trouxe nada só sua presença é que também já já gastou com a gasolina gente para ver para chegar aqui na só comprei curtir a miricutiquinhos e eu não eu trouxe não só que nem tu eu não vou para ser sem presente eu trouxe eu trouxe um CD de Laura Londônia para entregar para ele é vamos ser desagradores para ele as fãs de Laura me mata me detesto meu Deus ação de Laura então ela contra a Laura inclusive gosto muito da música lá amor que me existe mas também só gosto dessa mesmo as outras não sou muito assim muito fã e Guga vai e já tem a data de estreia tu viu a data de estreia 9 de outubro de Bueli Miami sim 9 de outubro eu achei que não ia ter esse ano porque tem a do Fernando Colunga que já foi gravar já tem 300 séculos pois é e até agora ninguém já está na televisão e aí está o menino lá o David Cepeda mas aí a amiga né dele que é minha amiga também ela me ligou e tá para contar que não vai estar mais porque o Fernando Colunga vai ganhar 100 mil dólares por mês meu Deus a novela parece que desistir parece que viram que não ia ter muito potencial é igual o SBT que o SBT quando vê que a novela não ia ter muito potencial assim eles botaram engavetaram uma novela do Fernando Colunga ou seja o William Levy furou a fila pois é de lá no Instagram arroba academia de telenovelas que é o Instagram da nossa premiação já fiz um vídeo lá para anunciar que o William Levy já está pré-indicado a melhor ator do ano com a série Monte Cristo se vai ganhar não sabemos porque uma pessoa com que ele vai concorrer vai ser o Guilherme lugar assim a Cantu você conhece né mas ele tá meio velho já o que que ele fez sim meu filho mas não é mas não é o Miss Beleza que faz você não entendeu que não é o Miss Mundo não é o Miss nada é o melhor ator do ano e ele vai concorrer com esse ator é ele amor ele amor invencível é juntamente com a Angelique Bojeri que ele fez o grande vilão da novela então o William Levy não vai ter vida fácil agora claro que também o William Levy vai vir com essa novela então agora ele pode talvez concorrer em duas categorias melhor ator e melhor atuação carismática talvez já que ele então e se o William Levy não ganhar nada nesse ano ele não ganha mais então segue lá inclusive Guga sempre tá no clube de membros lá né da academia que a gente vota sempre aparece um link das séries assim se alguém quiser lá me manda uma mensagem que assim que aparecer o link eu mando lá pra quem ainda não assistiu a novela a série Monte Cristo né tá e esse vídeo que eu botei lá tem cenas exclusivas é que não estava no no trailer então quem ainda não viu também vai lá ver essas cenas eu acho que tu viu esse vídeo né acho que vi tem lá umas cenas dele naquela parte lá que ele tem um enfrentamento com o vilão principal não a série tá muito boa ela vai concorrer assim em várias categorias e o que é que você está achando as suas expectativas algumas para a boa ele bem olha eu tô achando que as armas de tá conseguindo passar o sofrimento que ela precisa passar eu acho que ela tá transmitindo assim o sofrimento de mãe mesmo assim tá conseguindo olha primeiro aquele 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 teaser que teve acho que tem duas semanas que tá somente ela falando para a câmera e ele atrás dela pegando no braço dela eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que meus seguidores é assim realmente tem que trabalhar com Roberto Cabrini então Roberto Cabrini está está perdendo os investigativos gente linha direta contrata porque até a maneira como ele pegou no braço dela o povo já falou que tava tendo ali alguma coisa quer dizer olha só que investigação e aí naquele vídeo ali eu não gostei dela naquele vídeo acho que ela não tava bem aquela cara de sofrimento dela assim tava muito atuado acho que ele estava bem melhor do que ela porque ele não ficou fazendo uma cara de fazer uma cara de sofrimento não ele ficou ali numa interpretação comedida muito mais digamos eu achei mais crível ele nesse teaser do que ela eu achei sinceramente mas agora eu vi o trailer mesmo da novela e aí nesse trailer eu acho que eles escolheram uns takes realmente bons dela lá chorando e tal até me emocionei com ela gritando então talvez a novela em si esteja melhor do que o teaser que a gente viu olha eu digo para você sim a química eu acho que deles vai ser uma química assim estilo Maite Perrone e Levi na época vai ser uma química que o povo vai gostar nas telinhas eu acho que vão conseguir alcançar a ideia que é do romance apesar do sofrimento é provavelmente vai ter alguma cena disso é porque vamos ser sinceros gente eu não persigo a Laura Londone eu tenho nada contra a Laura Londone mas é legal e volta dela mas o gente às vezes o povo escreve lá no canal ele tinha muita química eu não vi essa química eu não senti nem o cheiro de longe nessa química por exemplo está eu aqui está Guga na festa cadê Laura Londone cadê não deu as caras ela não vem nem no som ambiente está tocando as músicas dela nem no som ambiente imagina mas se fosse para fazer realmente ali um trabalho uma encrutilhada porque o Ilelevi ele não convidou ela então assim achava muito fraquinha a química deles eu acho até que não sei não gostei muito da química deles já não mas com essa Madi Senderra então eu acho que vem com tudo né eu acho que vem com tudo acho que ficaram também com um pouco de medo de boicote que as pessoas estavam conversando muito sobre isso sobre como é que pode e tal mas eu sinceramente desde o início eu achei que não porque para a empresa é maravilhoso que as pessoas estejam comentando tanto da novela sim exatamente claro todo mundo vai querer saber se lá na cena mesmo vai sentir essa química e tal para saber se realmente está rolando um tchiririrachiti e tal todo mundo vai querer assistir essa novela com certeza e aí eu te pergunto uma coisa o que que o Ilelevi tem que todo projeto ele tem que ser preso cara pelo amor de Deus ah sim realmente eu vi ele foi preso também em café com aroma de mulher teve um tempo lá que ele passou uma semana na prisão ah e Laura Londônia o livro leve solta nos cafezais e nos asquanta plantando café doce midias ah pois mas e em cuidar do anjo ele foi preso? ai não me lembro mas sei que em A Tempestade ele foi preso ah ele foi para a cadeia eu não assisti essa bagaça eu gostei de cuidar do anjo eu sei que tu gostou é que tu estava bebendo na época né porque você estava estava encachaçado eu fiz um short lá mostrando essa novela os acidentes da Maite Perrone e o peão da casa própria eu creio que foi a inspiração né aquela cena lá do carro ela girou igual o peão da casa cadê o peão da casa própria para patrocinar essa cena não teve e Triunfo do Amor ele foi preso? o Max não me lembro também eu acho que foi se eu não me engano foi porque é de prática ele ser preso o Max? o Max mas foi preso de que gente? por causa do vírus? que ele teve um vírus ou Nova Labraba também aquele vírus mas vem a cara de ciência de onde? por favor, com maconha forte e fumar ali da fossa não, aquele negócio não tem nada a ver a menina passarela de repente ela cai dura sai no sangue pela orelha pelo nariz e aí vai para um negócio gente do céu realmente a maconha ali chegou com força total tinha mais maconha lá do que nessa festa essa festa aqui está linda olha só está tudo cheiro olha só tudo branco a decoração eu gostei fala a verdade prateado está aparecendo a abertura da novela Laços de Amor olha aí lembra da novela Laços de Amor que tinha papel alumínio no teto, no chão em todo lugar acho que até no parto fizeram parto fizeram parto com papel alumínio era muito papel alumínio não sei como não mataram aqueles bebês com tanto papel alumínio verdade meu Deus e a gente vai fazer um vídeo também né Guga depois da estreia claro vamos fazer para ver se a novela vai ser está boa vai estar agora vem cá você não acha que tem perigo não do Willian Levy ser ofuscado com os outros galãs porque tem um galã que está muito de moda agora que é o Diego Klein tu gosta do Diego Klein? gostei dele sim simpatizei só que entrou um outro agora que me fugiu o nome dele mas eu vou mostrar o vídeo aqui depois ele é o Ferdinando Balenci não, não é o Ferdinando é um outro que entrou agora é um pouco mais velho acho que tem a idade do Levy pense um velho bonitão eu até fiquei meio babado cara porque eu fiquei até com ciúme o cara é tão bonito que ele é bom Guga então e o que você diria porque eu acho que nesse vídeo aqui vai vir um pessoal lá do meu canal o que você diria porque agora no meu canal assim nos últimos comentários sobre o Willian Levy o povo está pegando bastante pesado com ele pesado não sei se é pesado mas o povo está muito chateado é porque vai que ele não está respeitando a mulher nunca respeitou na verdade ela também não se respeita o criatura ela não se respeita porque enfim mas aí o povo está falando muito mal dele que também não está respeitando os filhos e tal o que é que você diria para o povo que agora está com o pé atrás com o Levy por conta desse dessa coisa com a Samadhi Senderra o que você diria defenda o Willian Levy se você faça igual o julgamento do gato lá do Chaves eu faço o que você faz o Chaves defenda-se aí eu sou o Girafales acho que vamos lá vamos lá gente o Willian Levy eu falei em Girafales veio aqui um turista aqui no meu touro esses dias vou até por cima da foto ele mede 2 metros e 3 aí eu falei eu falei gente eu tenho um amigo youtuber que ele é do teu tamanho eu nunca tinha visto uma pessoa que tu tem 2 metros e 3 ou 2 ou 1 2 e 5 o que? 2 e 5 tu tem 2 e 5? sim não acredito não acredito misericórdia eu nunca tinha visto uma pessoa de 2 metros e 2 ele tinha 2 e 3 eu falei gente então o Guga é desse tamanho não parece porque no quadradinho parece bastante menor aqui rapaz do céu se a Elizabeth aceita de volta ele tá aproveitando minha gente tem que deixar se ela aceita ele de volta sempre tá certo ele gente o Guga não vale nada o Guga não está valendo uma cachaça aqui dessa daqui que ele vai tomar agora ah pois é não sei eu acho também vida de artista é vida de artista a gente fala a gente se entretende e tudo mais eles que resolvam a vida deles eu acho que ninguém mais é inocente né igual o cara da Larissa Manoela até pervidiu lá você também pervidiu chega uma hora que eu sinceramente não acredito mais ninguém eu fico sempre com o pé atrás e tal é meio complicado mas mesmo quando não é artista se meter às vezes na vida dos outros a gente se mete porque a gente gosta de comentar mas deixa lá vivendo né cada que também ficou mais seus erros e tal agora aqui e aí é boa né Guga se não a gente também não estaria ganhando um dinheiro né se não tivesse tantos tipos oh meu Deus o mundo realmente tá complicado viu mas enfim a gente vai orando pra ver se ainda tem solução não é verdade Guga pronto gente eu vou me embora Guga que eu sinceramente eu já tô cansado eu tô eu tô trabalhando aqui igual o escravizauro então já vou me embora mas você vai ficar aí eu sinceramente já comi já bebi nada mais me prende aqui vou me embora um abraço abraço então bom descanso eu vou continuar aqui até a hora que der a hora que me expulsarem é isso pessoal sigam lá o instagram arroba academia de telenovelas que lá eu vou dizer as outras indicações que o Irelê vai ter muito obrigado viu Guga pelo convite adorei ver aqui tudo tá tudo lindo realmente tudo de muito bom gosto realmente com certeza obrigado você E claro tem outro vídeo a primeira parte lá no teu canal também né corrom lá ver é tem a primeira parte que a gente comentou que a gente comentou um pouco sobre as descarações do aniversariante tem o aniversariante um pouco descarado assim e tal mas é bom que a gente tem o que falar né afinal de conto é o aniversário que a gente vai que a gente não fala da vida das pessoas é igual casamento você vai pro casamento só pra falar mal depois é uma situação triste grande abraço também dê meu abraço para o Irelê que eu já me vou tá mas vou deixar o cdzinho pra ele pra ele escutar tá bom tchau tchau